Olá galera linda e abençoada, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na loja as pernambucanas dentro do parque Dom Pedro de Campinas para gravar achadinhos de cama, mesa banho e decoração para o lar se você gosta de vídeos assim, eu já convido a você a se inscrever e deixar o seu joinha então sem mais delongas Carol, bora começar com essas mantas decorativas que eu não me canso de sempre estar mostrando para vocês essa manta aqui é 100% algodão, de 1,30m por 1,70m, está saindo R$ 99,99 todas elas que eu vou mostrar para vocês são de franjinhas, 100% algodão em cores para todos os gostos e decorações olha essa daqui meus amores, é mais simples, vem com alguns detalhes mas que fica encantador em qualquer sofá ou também você pode colocar na peseira da cama aqui tem as lindas almofadas, cortinas e tapetes que eu vou mostrar tudinho para vocês e já não esqueçam de deixar o seu joinha no começo desse vídeo vou mostrar essas lindas almofadas aqui o enchimento sai R$ 15,99 e a capa por R$ 19,99 essa aqui é lisa, essa é 100% algodão não estou achando o preço, mas essas daqui essas de algodão devem ser de R$ 35,00 aqui tem mais mantas decorativas que eu já mostrei para vocês mais capas de almofadas eu fico encantada toda semana com a decoração aqui de decoração no setor das lojas pernambucanas dessa vez são preto e no branco capa de almofada por R$ 39,00 enchimento por R$ 15,99 aqui tem mais almofadas olha essa daqui R$ 49,99 a capa o enchimento R$ 15,99 olha tem mais essa daqui é por R$ 39,99 vem com essa franjinha do lado olha que frufru e também tem as de trás tem mantinhas essas daqui são as menores de R$ 1,20 por R$ 1,45 está saindo R$ 49,99 kit de proteção para sofá de dois e três lugares essa é da marca Casa Destaque ele está saindo R$ 149,99 aqui embaixo eu não estou conseguindo ver direito meus amores aqui são os tamanhos é para aqueles sofás convencionais esse aqui é de malha canelado está saindo R$ 99,99 tem cinza tem marrom também encontrei mais capas de almofadas lindas de tamanho de R$ 45,45 essa daqui está saindo R$ 69,99 todas 100% algodão cru olha só gente que luxo para aquela sala boa roxique para você colocar entre os travesseiros olha que qualidade tem assim também por R$ 49,99 ele parece que tem uns bordados por fora esse daqui é R$ 39,99 ele vem com frufrus é igual que eu mostrei para vocês só que naquele era preto e branco esse daqui já é no creme e ele tem mais capas de almofadas lindas belíssimas no preto e branco com creme olha os preços R$ 49,99 essa também com franjinhas olha só meus amores uma mais linda do que a outra e olha só que eu achei por R$ 29,99 essa daqui 100% algodão meus amores olha só com ótimo preço né na loja dos pernambucanos a gente sempre encontra o melhor preço que dá para a gente decorar renovar os nossos enxovais tapetes na promoção de um metro de um metro por R$ 1,50 por R$ 129,99 tem o funcional por R$ 69,99 esse de sisal R$ 129,99 é isso mesmo sisal de um metro por R$ 1,50 tem os peludinhos por R$ 149,99 tem o liso e tem assim desenhados você que tem uma sala maior também tem tapetes de dois por dois e meio está saindo a partir de R$ 159,99 vimos um pouco do setor de decoração agora nós vamos de cama mesa e banho começando com a cama belíssima da semana que eu sempre fico encantada eu sempre tenho que mostrar para vocês e claro essa cama está com almofadas almofadas ficam lindas em camas ou sofás ou em um lugar em cantinhos né que aconchegantes olha só vou mostrar essa cama que está linda olha o bordado dessas almofadas as capas dos travesseiros esses tons de azul com creme o rosa não está com preço essa almofada aqui ó está o preço para vocês o edredom R$ 199,99 colcha R$ 249,99 jogo de cama R$ 159,99 e a capa de almofada por R$ 49,90 o primeiro jogo de cama é de solteiro a partir de R$ 49,99 é microfibra aqui tem algumas estampas para vocês vou mostrar o tamanho ó lençol de cima R$ 1,40 por R$ 2,20 lençol de baixo R$ 80 por R$ 1,88 aqui tem mais cores estampas esse aqui é setor só de solteiro né então vou mostrar tamanho casal king queen para vocês também ó jogo de cama microfibra casal por R$ 59,99 é isto mesmo meus amores ó aqui tá os tamanhos do tamanho casal lençol de cima 2 por R$ 2,20 lençol de baixo R$ 1,38 por R$ 1,88 acompanhado com duas fronhas aí eu vou mostrar as cores que tem no tamanho casal para vocês é de qualidade qualidade pernambucanas jogo de cama microfibra tamanho queen por R$ 79,99 vou mostrar as cores que tem para vocês o tamanho do tamanho queen né porque sempre é um pouquinho maior esse mede 2 por R$ 2,40 o lençol de elástico 98 por R$ 2,30 e aqui tem bastante estampas viu este edredom casal por R$ 59,99 tem estampas lisas e estampados também olha só esse aqui no rosa né mede R$ 1,90 por R$ 2,10 estão saindo R$ 49,99 tem mais liquida pernambucanas aqui é uma mesa só de liquidação com etiquetas vermelhas ó jogo de cama solteiro a parte de R$ 29,99 jogo de cama aqui é tudo solteiro para vocês né ó jogo de cama queen por R$ 109,99 100% algodão micropercal é isto mesmo meus amores 100% algodão medindo medindo R$ 2,40 por R$ 2,50 colcha na promoção aqui no liquida pernambucanas a partir de R$ 99,99 essa aqui é uma colcha casal aqui sempre fica a figurinha na frente da cama posta é uma colcha casal bontiz olha só três peças por R$ 129,99 esse aqui é um casal por R$ 99,99 aqui tem um tamanho queen por R$ 149,99 R$ 150,00 150 fios uma colcha matelada e duas capas de travesseiros aqui tem um tamanho queen por R$ 109,99 então meus amores corre que ainda tem algumas variedades e vale a pena aproveitar essa promoção aqui tem mais liquida são colchas casal que eu já mostrei para vocês e agora eu vou mostrar as mantas xerpas na promoção de solteiro por R$ 79,99 tamanho casal por R$ 89,99 e tamanho queen por R$ 119,99 olha só a grande oferta então o inverno já está acabando então a gente tem que aproveitar que esse é o momento meus amores de comprar roupas de inverno roupas de cama de inverno com preços mais baixos olha o casal aquela manta carneirinho então tem na cor preta e tem na cor branca tem o tamanho king também que eu não mostrei para vocês o valor ele está saindo R$ 169,99 esse é um tamanho queen medindo R$ 2,20 por R$ 2,40 aqui tem outras cores e estampas também olha só que grande liquida né colchas na promoção olha só solteiro por R$ 129,99 casal R$ 169,99 tamanho queen R$ 199,99 tamanho king R$ 229,99 olha o tanto de cores que tem aqui de todos os tamanhos esse é um tamanho king ele mede R$ 2,80 por R$ 2,80 esse é um tamanho casal medindo R$ 2,40 na cor preta aqui é um tamanho queen medindo R$ 2,40 por R$ 2,60 todos eles acompanham dois porta-travesseiros exceto o de solteiro que é duas peças o de solteiro é R$ 1,60 por R$ 2 e aqui tem algumas cores disponíveis tapetinhos por R$ 19,99 cada passadeiras por R$ 99,99 ou de sisal por R$ 89,99 olha só que qualidade meus amores esse estampado aqui eu achei muito lindo todos eles tem antiderrapante atrás esse aqui é um jaguar por R$ 99,99 e esse daqui é um sisal por R$ 89,99 esse sisal é um material rústico que deixa qualquer cantinho do lar aconchegante e ele mede R$ 57 por R$ 1,88 esse tapete essa passadeira porta-travesseiros por R$ 25,99 a unidade é microfibra aqui tem bastante estampas mede R$ 50,70 tem assim também no azul e outras cores esse porta-travesseiro da jaguar R$ 35,99 e a colcha R$ 149,99 lembrando a vocês que é 100% algodão então esse aqui é um travesseiro porta-travesseiro 100% algodão e esse casal ele é um tamanho queen também 100% algodão de R$ 2,30 por R$ 2,50 mais edredom microfibra por R$ 49,99 tamanho casal essas são as duas cores duas estampas que eu encontrei mede R$ 1,90 por R$ 2,10 mais pra lá tem também mais edredom que fica dentro da arara que eu mostrei pra vocês inclusive então olha só tem que aproveitar no setor de banho toalhas de banho por R$ 49,99 e de rosto por R$ 25,99 vou tocar aqui pra vocês pra mostrar a maciez a qualidade que tem essas toalhas tem assim no verdinho tem no rosinha tem vermelho cinza e no branco também agora deixa eu mostrar pra vocês essas toalhas de banho por R$ 39,99 com desenhos de coração as de rosto R$ 19,99 além de estampadas assim tem bordadas com flores com galhos de flores e lisos também olha essa aqui gente que qualidade né ótimo pra você também fazer presentear né aqui tem toalhas de banho por R$ 39,99 de rosto por R$ 19,99 e as de piso por R$ 29,99 toalhas gigante conforto e maciez por R$ 59,99 de rosto R$ 25,99 e as de piso por R$ 29,99 e vem aqui comigo meus amores que eu vou estar tocando nessas toalhas para vocês quer dizer o tamanho né o dobrado já dá pra ver que tem uma grande quantidade então é grande é da marca Castem tem maciez e tem bastante cores aqui que dá pra vocês aí renovar o seu enxoval de toalhas roupão microfibra a partir de R$ 49,99 é isso mesmo a gente tem que aproveitar quando tem promoção assim porque quando chega inverno essas roupão flash meus amores é um quebra galho para nós né meus amores eu voltei aqui no setor de decorações eu não mostrei para vocês cortina e tem cortina na promoção que vale a pena mostrar ó a partir de R$ 119,99 são cortinas que medem R$ 2,40 por R$ 1,70 aqui tem cortina jaguarde são aquelas cortinas de qualidade por R$ 149,99 medindo R$ 2,80 por R$ 1,80 são cortinas de varão então ótimo para quarto e salas também pega panela por R$ 5,99 é isso mesmo essa aqui é uma unidade aqui tem toalhas de mesa por R$ 19,99 tem assim estampadinhas de morango são aquelas famosas toalhas de chá né e tem no liso também medindo R$ 78 por R$ 78 também tem panos de copa por R$ 15,99 a unidade outra coisa que eu não mostrei para vocês foi jogo de tapete cozinha a partir de R$ 79,99 é um jogo que vem em três peças antiderrapante e aqui tem algumas estampas e algumas texturas diferentes também panos de copa por R$ 12,99 a unidade olha o tanto de variedade de estampas que eu encontrei aqui nesse valor meus amores vale a pena vou abrir aqui um para vocês esse aqui é os moranguinhos eles parecem parece não são atualhados né e as estampas meus amores são uma mais linda do que a outra tem moranguinho cupcake laranja café tem chope também então tem estampas e cores para todos os gostos e este meus amores foram alguns achadinhos na liquida pernobucanas fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e tchau